E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com Danilo Augusto, foi jogador dos três grandes clubes do nosso futebol, treinador dos três grandes clubes na categoria profissional e também nas categorias de base. Que história maravilhosa, hein Danilo? Amigo, é um prazer muito grande estar com você, talvez seja a coisa mais especial para mim nesse momento. É um privilégio muito grande, inclusive eu gostaria até de saber quem foi mais que teve esse privilégio, ter jogado os três clubes, escutei na federação que eu tenha sido o único. O que o Danilo está afirmando aqui é que ele talvez seja o único profissional que jogou nos três clubes, treinou os três clubes nas categorias de base e também na categoria profissional, não é isso Danilo? É isso aí. Em alguns clubes eu tive algumas vezes a mais no Ferroviário, foi praticamente onde eu nasci, cheguei lá com 13 anos, joguei 10 anos pelo Ferroviário, joguei duas vezes pelo Fortaleza, fui técnico uma vez, tive uma vez no Ceará, fui técnico também duas vezes no Ceará. No Ferroviário eu fui quatro e o próprio Tiradentes agora, sete vezes, o Uniclin, que foi o time que eu fundei, que teve mais clubes que eu trabalhei e no interior praticamente quase todos os clubes. Então, você estava me falando que hoje está enfrentando uma dificuldade por causa de empresários que assumem clubes de futebol e praticamente, entre aspas, obrigam que o treinador coloque aquele jogador para jogar, para que ele apareça e seja negociado. Isso é uma frustração para você hoje e isso que eu falei é uma coisa que efetivamente está acontecendo? Você está sentindo isso no futebol? Bom, olha, eu fiz um curso agora que terminou até a Cap também ter uma participação e nós tivemos juntos com aproximadamente uns 30 técnicos preparador físicos e nós conversamos muito sobre isso. Nós fizemos um curso agora de um mês e meio e a gente conversou muito, debatemos muito sobre essa pergunta que você me fez que nos deixou muitos técnicos frustrados, tristes, exatamente por conta disso aqui. Nós estamos tendo essa dificuldade, sim. A gente que trabalha, alguns de nós que trabalhamos em grandes clubes e temos um currículo bom, podemos dizer largo, muitas vezes nós estamos sendo praticamente afastados de alguns clubes por conta disso. Nós temos que ter um perfil do clube que tem que colocar os jogadores, que os empresários realmente têm trazido para o clube. Às vezes eles já vêm com treinador já contratado e que com um grupo de jogadores. Isso tem dificultado demais a vida de muitos treinadores, inclusive a minha, porque eu não tenho esse perfil e tive realmente agora uma certa dificuldade de trabalhar em alguns clubes, tendo que mostrar realmente o caráter, não me vendendo mesmo e colocamos como para jogar da maneira como eu imagino, como eu imagino, a maneira como eu aprendi. Eu que tenho hoje um tempo bom de futebol, estou há 50 anos no futebol, não gostaria de deixar o futebol e ter essa fama de um técnico que praticamente se venda, que praticamente se corrompa e eu quero deixar o futebol limpo como eu deixei, como eu joguei e fui técnico de praticamente mais de 15 clubes do futebol cearense, com uma vida limpa e realmente tem deixado a gente muito triste por conta disso. Eu acabei de escutar por conta de pessoas de minha intimidade, pelo menos dois presidentes não me contrataram agora para dois clubes do futebol cearense por conta desse meu perfil. Eles acharam que eu, eu monto o time de acordo com o que eu acho que é o melhor e não com o que o time precisa. Eles acham que são donos, jogadores são deles, são de empresários, são jogadores que tem que treinar ou jogar durante três ou quatro meses durante o seu contrato, porque daqui a quatro meses já tem um time que vai contratá-lo e tem que estar jogando e isso tem dificultado tremendamente a vida dos técnicos. E uma vez eu perguntei a um desses empresários se eu colocasse os jogadores deles, mesmo assim, se eu perdesse três ou quatro partidas, eu ainda sairia ou ficaria por conta do clube, eu teria essa fatiazinha de lucro ainda. E se não, o futebol, Daniel, você sabe que é difícil. Perder quatro partidas fica quase insustentável. Aí, desse dia em diante, foi que eu tive a convicção que não faria mesmo. Ia trabalhar em cima da minha convicção, do que eu aprendi e queria sair do futebol, quero sair do futebol com uma vida limpa, como eu comecei. Cícero, você tem uma trajetória marcante no futebol. Todos nós conhecemos o seu trabalho e depois aqui na H. Como é que você está observando essa situação que o Danilo Augusto está tornando pública aqui, nessa dificuldade de se adequar a um esquema onde o jogador do empresário tem que ser escalado? É, pra mim não é nenhuma novidade, né? Porque a gente milita no futebol já há bastante tempo, a gente convive no momento também com alguns jogadores e ex-jogadores, então a gente sabe como está acontecendo no momento essa maneira do dirigente trabalhar juntamente com o treinador. Então fica muito desejado e fica difícil. Nós temos muitos treinadores da terra que são treinadores capacitados. Isso vem mostrando a cada dia que passa, não só aqui no futebol salense, como também lá fora. E muito mais lá fora do que aqui, porque isso aí também gera esse tipo de coisas como o Danilo Acabouio. Como é que fica a situação de um treinador que observa um atleta treinando muito bem durante toda a semana, mas que não vai jogar no final de semana porque a prioridade é do jogador que pertence ao presidente do clube? Como é que fica o treinador numa situação dessa? Olha, eu já vivi isso em alguns momentos, nesse meu curto período que eu tive ali no Tiradentes, em Tiradentes e casa, eu trabalhei nesses dois clubes aqui durante, para esses cinco anos, fiquei indo e voltando e pintou muito essa situação. Alguns presidências também, eles contratam já para o próprio empresário que traz os seus próprios jogadores, que é que os jogadores com certeza são mais ou menos divididos entre, às vezes, o empresário paga a metade, o clube paga a metade e você fica naquela quase obrigação de colocar o jogador deles. Quase obrigação ou obrigação? Eles querem que obrigue, eles querem obrigar a colocar. Você tem que se impor e não colocar, sabendo que se perder o jogo, você está fora. E eu enfrentei isso muitas vezes. Tive a felicidade de, eu posso até dizer isso com muita convicção, de 95% ter vitórias, muito mais do que derrotas, porque eu tive que realmente entrar com a minha convicção, com a minha lealdade e colocar o jogador que eu achava que estaria muito melhor nos treinos, nos jogos. E com isso, essa dificuldade fica o tempo todinho na sua cabeça. Você praticamente não dorme, porque você sabe que se perdeu, você está fora, porque você está jogando contra o patrimônio do seu clube. E isso realmente tem chocado a maior parte dos treinadores. Como eu acabei de falar, nós tivemos reuniões agora, fizemos um curso junto com muitos treinadores e está sendo realmente momentos terríveis na vida de muitos técnicos, porque realmente estão encontrando essa dificuldade. Como é que fica a credibilidade do trabalho do treinador? Eu não digo nem de uma forma externa, mas com ele mesmo. Quando ele sabe que tem um atleta em uma situação melhor e ele é obrigado a colocar o jogador que pertence ao empresário que está investindo naquele clube. Olha, você fica muito bem com o clube, fica muito bem com o empresário, como diz agir, você fica de boa com eles. O problema todinho é que fiquem de fora jogadores melhores. E aqui e dali, você não queira saber como é que fica ali, como se fosse um veneno entre os jogadores, que os jogadores não são bobos, todos são inteligentes, sabem perfeitamente o dia a dia do que aconteceu na semana, uns 15 dias do mês, sabendo que tem jogadores melhores e o treinador não o colocou. Então você fica de mal com o jogador e de bem com a diretoria. E você fica numa situação muito difícil e você fica sem clima e dificilmente você permanece, porque você tem que escolher um lado. E eu praticamente sempre escolhi o lado, na verdade. Essa foi a minha postura durante toda a minha vida, como eu acabei de falar. Tenho muitos anos dentro do futebol, sempre deixei realmente, no bom sentido, essa fama, pelo menos de uma pessoa honesta, de todo mundo realmente, quando eu falo do Danilo, ele pode dizer que ele é um bom treinador, pode dizer que não sei de nada, mas ele sempre tem um perfil de um cara sério, de um cara correto dentro do futebol. E eu quero permanecer até assim, até o fim da minha vida. Danilo, você estava me falando que já está há algum tempo sem clube. Como é que está a situação profissional do Danilo hoje com relação a esse fator citado? Empresários, obrigação de escalar jogadores e, ao mesmo tempo, contratar um treinador que aceite esse tipo de situação. Você me falou que está esbarrando nesse problema para conseguir um novo emprego. Essa é a grande verdade. Eu já, nesse espectro agora de mais ou menos seis meses, alguns diretores, eu acredito que pelo menos uns cinco clubes ligaram para mim e acertaram comigo pelo menos para cinco clubes. E eu fui esbarrado no meio. Teve clubes que eu já tinha acertado até a parte financeira e, quando de repente, ligaram para mim que houve uma mudança, pá, 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 várias vezes. Isso aconteceu agora, nesse período agora, de duas competições seguidas, de sexta divisão, o Fábio Lopes, a segunda divisão. E eu pressenti que era isso. Porque os diretores, os presidentes, todos eles, como o próprio treinador, quando vai contratar um jogador, ele contrata em cima do seu perfil. Ele conhece o jogador, sabe suas características e a precisão dele. Os técnicos também é a mesma coisa. Quando eles contratam o treinador, eles contratam o treinador sabendo qual o perfil dele, o que eles acham que seja melhor. E, com isso, eu estou perdendo. Eu e mais alguns técnicos, não é só eu, têm perdido muito esse espaço por conta disso. Porque nós temos que ter essa obrigação de trabalhar em cima disso. É claro que, como nós falamos até no início, até no bom sentido, se empatar, os dois estiverem do mesmo nível, é claro que vai priorizar até o clube, porque, às vezes, o clube tem jogadores, quer vender. A gente conhece um pouco disso, que, politicamente, muitas vezes, a gente sabe trabalhar em cima disso. Mas não com essa pressão de tomar essa decisão e onde, se você perder, você ainda sai. Aí, isso é cruel. E aí, isso é cruel.